isso mesmo e a gente estava comentando essa questão do nível dos concursos, é engraçado porque eu fiquei um tempo sem prestar concurso o meu último concurso que eu fui aprovado no Conselho de Enfermagem foi em 2010, eu fiquei de 2010 eu prestei outros concursos, mas aquele concurso que você faz, ah, vou fazer nem vi o edital direito mas assim, eu resolvi em 2018 fazer TRT e aí eu fui ler, vamos fazer TRT e tal, e é engraçado porque ali eu já percebi que tinha mudado muita coisa, cara mudado assim completamente aí eu lembro que eu estava baixando no PCI provas anteriores aí um amigo olhou assim o que você está fazendo? Eu estou baixando as provas anteriores aqui do TRT pra eu fazer pra eu fazer umas questões pra eu ver como é que é não cara, tem o TecConcurso tem o TecConcurso é muita novidade aí eu falei, mas lá tem as questões não, lá você faz na hora, a marca já aparece sério? Aí mostra aí, caralho aí eu falei, nossa tipo, olha como é que está hoje em dia ficou tudo muito profissional então você acompanha seu desempenho horas de estudo você seleciona por tema as questões sim, você consegue filtros assim impensáveis eu baixava as provas anteriores eu falava, ah, eu vou separar cinco questões de direito aqui cinco questões de direito trabalhista cinco de direito constitucional e mó trampo aí eu falei, cara, me esqueci de baixar o gabarito deixa eu ir lá, caçar o gabarito eu peguei um pouquinho dessa fase também eu falei, isso não existe mas aí eu falei, a gente vai fazer qual mesmo? eu falei, ah, vou fazer do vou fazer o concurso do TRT ah, do TRT? ah, cara, eu sou assinante lá do Estratégia eu tenho umas trilhas lá, se quiser eu falei, como é que é isso? não, mas a matéria é volume, a matéria é... nossa! e tá mudando tanto que eu vi uma matéria não me recordo muito bem agora em qual estado se eu não me engano, é no Rio Grande do Sul que agora eles vão ter provas online então assim cara, estranho, né? a prova online é embaçada cara, sim, mas eu vou ser sincero olha como tá avançando, né? a gente não sabe o dia de amanhã aí é embaçado, cara, a prova online pô, você faz a prova lá colando assim do lado, né? você tá na sua casa, você começa a procurar rapidão que eu não duvido eu não duvido, é lógico, é a que a gente tá falando tudo é uma questão de se adequarem, né? mas hoje em dia tem situações, tem meios também dos caras saberem eu falo assim, eu fiz uma pós-graduação e eu tinha algumas disciplinas que eu tinha prova online e prova presencial na prova online, eu tinha que fazer a prova com a câmera pra mim, eu tinha que... o microfone da câmera tinha que estar habilitado e falava, não pode ter barulho no local não pode ter... a câmera tem que estar ligada o tempo inteiro tem o tempo pra você fazer a prova e detalhe, ele se habilita a captura do monitor ele captura a tela do seu monitor então eu falei assim, aí eu falei deixa eu fazer um teste eu tava com dois monitores, né? aí eu falei, deixa eu jogar cara, quando eu joguei pro outro monitor na hora já deu um alerta alguma coisa está errada verifique verifique se a captura de tela está habilitada e tal, tal, tal porque apareceram algumas tipo, incongruências alguns problemas aí eu falei, caramba eu só, tipo assim, eu só habilitei é, pode ser que futuramente eles consigam fazer online com puta de um controle, né? hoje eu acho que é difícil eu fiz a prova da CGU e do TCU nem com cola então poderia ter sido online também é por isso que eu tô falando assim eu não sei agora a gente tá falando do futuro pô, pensa, igual a gente tá aqui agora se fosse uma prova com uma câmera ali a outra aqui cara, é... pô, se você pegar o celular o microfone tá habilitado se alguém, mais alguém estiver falando se você tá fazendo a prova você não pode conversar o que você vai conversar? se chegar algum áudio alguma coisa aqui ó, e detalhe pela câmera se você tem uma câmera te pegando ali daqui se você tiver algum escuta alguma coisa isso vai ser confundido é, não tem nem como nem adianta você ficar com escuta que você vai ter que falar fulano de tal letra... a pessoa vai ter... a pessoa que fala a ideia é letra C não tem como você não pode nem falar, né? é, o que eu falei não sei quais são os meios mas eu acho assim pode ter que no futuro seja assim no futuro hoje a tecnologia cara, tem surpreendido a gente de tantas maneiras que eu não acho que é algo impossível não, é, eu acho que é bem possível mesmo é que assim é um exemplo de como as coisas estão avançando, né? eu lembro que provas anteriores antigas, né? era só aquela prova objetiva xzinho, não sei o que lá começaram, né? ah, agora tem discursiva agora não sei o que então, estudo de caso né? curso de formação então, acho que a tendência é sempre evoluir então, acho que e o que eu quero se